Olá, mulheres lunares! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo das fases da Lua. E hoje nós vamos falar sobre Lua cheia. Amanhã, dia 18, vai estar entrando a Lua na sua fase cheia, no signo de Virgem, aos 27 graus de Virgem. Então, a Lua cheia, especificamente, ela vai estar entrando às 4h19 da madrugada. O Sol ainda está no signo de Peixes, então, meu feliz aniversário a todas as piscianas. Parabéns a todas! E agora, do outro lado, do outro lado de Peixes, fica Virgem. Então, nós temos essa nossa Lua cheia, que vai até o dia 25 de Março. E a Lua cheia, ela é sempre um chamado para as polaridades. É quando o Sol se encontra em um lado e a Lua lá no seu lado oposto. Nesse ciclo, nós estamos com Sol em Peixes, Lua em Virgem, tá? E esse eixo, Virgem e Peixes, ele é um eixo que fala de purificação. É uma das palavras-chave dessa duplinha aí, de um lado e de outro, falam de purificação. E a purificação, ela tem duas formas, né? Em geral, ela é até chamada bem bonitinha, né? A gente fala em purificar alguma coisa, parece tão bonitinho, né? Algumas vezes pode até ser como que uma nuvem que vai se dissipando e a gente consegue ver o que tem ali atrás. Então, daqui a pouco, a purificação pode ser, assim, algo que a gente vai tomando consciência, vai vendo com mais clareza, vai vendo melhor, né? Tendo consciência também, né? Até como uma referência mesmo das sombras, né? A gente consegue ver as sombras e esse também é um outro ponto de lua cheia, também se conecta com essa energia de lua cheia, que lua cheia é total luminosidade. Quando está na total luminosidade, a gente consegue ver até os cantinhos que, em geral, ficam mais escondidos. Só que, por outras vezes, também, os processos de purificação são aqueles detox tensos. Aquela coisa, assim, que vem fazendo um faxinão total, arrastando tudo que precisa ser limpo, que precisa ser descartado, que precisa ser renovado. Então, o eixo virgem, lua e peixes no sol, com certeza vai ser aí uma lua cheia que vai mexer muito com os aspectos emocionais. Mas a lua cheia é uma fase que mexe com as polaridades, que mexe com os opostos que se complementam, mas que, algumas vezes, também podem brigar entre si se as energias não estão mais equilibradas. E aqui, quando a gente fala nesse processo de purificação, que vai ser um dos temas dessa lua cheia, também pode ser um processo aí mais gostosinho, mais tranquilo, mais... Me dei conta, veio o insight, assim como pode ser um processo um pouco mais dolorido, né? Um pouco mais forte mesmo, e isso pegar em cheio, assim como uma lua cheia. Então, a lua cheia, ela é pouco menos romântica do que os filmes e os livros falam. Ela é um momento em que, realmente, energias opostas se encontram, e a gente tem que dar conta de equilibrar essas duas necessidades. E aqui fica, né, a reflexão, equilibrar essas duas necessidades, equilibrar esses opostos. Então, buscar esse equilíbrio e esse complementar, né? O que cada energia contribui com a outra, o que falta numa que tem na outra, e assim elas se complementarem. Que é um movimento também da filosofia yin-yang, né? Então, o yin-yang, o yin, dentro do yang, aquele simbolozinho, né? Ele fala sobre isso, fala sobre essa integração. Que na cultura ocidental, muitas vezes, as polaridades, elas são tratadas como em disputa. Então, se algo é muito diferente do outro, eles têm que disputar para ver, então, quem é o melhor. E não observar isso, que um está dentro do outro, o que falta em um tem no outro, e assim se complementarem, né? Então, aqui fica também essa reflexão, para a gente observar essas polaridades, essas divergências, que às vezes até residem dentro de nós mesmas, ou dentro das pessoas com quem a gente convive, o quanto não complementam, ou podem complementar a nossa vida, a nossa personalidade, ou algum aspecto pontual desse nosso momento. E ao invés da gente lutar contra aquilo, ao invés da gente querer medir força ou espaço, quem é melhor, quem pode mais, a gente buscar uma integração saudável, em que as duas energias possam se manifestar, sem a necessidade de competir. E aí fica um dos ensinamentos do yin e yang. Mas voltando a falar do eixo peixes e virgem, é um eixo que, além de falar de purificação, é um outro tema que até não deixa de ser conectado com purificação, mas é um tema que também é desse eixo, é o tema saúde. E aqui não tem como a gente falar de saúde, né? Sem a gente pensar como está a vida atualmente, né? Pós 2020, como se 2020 ainda não tivesse acabado por inteiro, né? Então, nesse momento ainda, né, de pandemia que estamos vivendo, como que pode ter alguns desenrolares? E aqui eu acho que é bem interessante, porque tem vários movimentos aí no céu que podem nos apontar alguns caminhos, tá? Então, o eixo da saúde nesse peixes virgem, a gente consegue observar que do lado, assim, pisciano, a gente consegue observar mais uma saúde no lado mental, uma saúde até emocional em algum nível, mas mental, espiritual. Então, todos esses aspectos de saúde não palpáveis, não até metrificáveis, né? Não dá pra te medir, pra te definir muitos parâmetros, é mais subjetivo, é mais sutil. Aqui a gente consegue ver esses temas de saúde na energia pisciana com este viés. Já o tema saúde, no aspecto virginiano, já é a saúde mesmo do corpo físico, essa saúde que a gente consegue observar, quantificar, são os cuidados cotidianos, são as rotinas, é a assistência que a gente recebe ou que a gente dá. Todos esses são temas também de virgem. E nesse aspecto específico, né? Com o tema saúde. Se a gente pensar no eixo saúde, no aspecto físico, aí mais pro lado virginiano da energia, né? Conectando com esse momento de pandemia que a gente ainda vive, é possível que existam algumas novidades aí vindo, tá? Com relação a tratamentos da COVID, principalmente aqui, novidades advindas de colaborações. Então, daqui a pouco, trocas de informação entre pesquisas, entre pesquisadores, entre países, ajudas, ajuda mútuas podem acontecer também e isso dá aí um novo, novas boas notícias, dar aí alguns respiros para esses momentos mais tensos de COVID, tá? Do lado mental, que aí seria uma energia mais pisciana, tem um outro alerta que é importante a gente fazer, que por outro lado, a gente tá tendo assim um estéreo, que é um encontrinho ali de muitos planetas no signo de peixes e esse vai ser um tema realmente recorrente em 2022, muitos planetas em peixes, né? Mas no momento nós estamos com planetas bem importantes, bem significativos e que influenciam fortemente a vida humana e então, nesse sentido, esse estéreo em peixes, ele pode trazer, por outro lado, uma ilusão de resolução total. Então, de um lado, no lado prático, no lado efetivo, de resultados pontuais, lá, mais virginiano, ter algumas vitórias, né? Vencer algumas batalhas aí contra COVID. Mas, com essa energia mais intensa, pisciana, com todos esses planetas aí em peixes, pode dar a ilusão de que se ganhou a guerra contra a COVID, né? Então, aqui é muito importante a gente pensar também nisso, não haver uma ilusão de resolução total, ou seja, uma boa notícia tomar aí uma proporção fantasiosa de cura total. E aí, o que que acontece? Peixes também é um signo que fala de diversidade, que fala de se... É uma esponja, né? Então, se conecta muito com a energia dos outros. É o último signo, então, trazem um pouco da energia de todos os outros, tem essa energia mais colaborativa, mais coletiva. E aí, como que isso pode se expressar? Teve lá uma boa notícia com relação a algum tratamento, alguma resposta lá, vinda de tratamentos, enfim, sobre COVID, como eu disse, principalmente advindo de colaborações, entre pares, principalmente. E aí, essa energia pisciana nas pessoas trazer a ideia de que, então, tá tudo resolvido, tá tudo pronto, é uma resposta final e uma cura total. E aí, o que que vai resultar? Esse espalhamento. Então, pode resultar em um novo espalhamento aí de COVID ou de alguma outra variante, né? Pode acontecer isso. Júpiter está em peixes e está se aproximando ali de um momento bem especial em abril, que vai acontecer ali um evento astrológico bem importante, mas aí a gente vai falar mais pra frente. Isso pode resultar em um novo espalhar aí de vírus. Então, é importante a gente trazer essa reflexão e essa possibilidade, tá? Então, esse cuidado com a saúde e conectando com o tema anterior, com as informações, as reflexões que eu fiz anteriormente sobre yin yang, a gente também não cair na disputa, nas polaridades competindo entre si, mas sim essa colaboração entre as energias. Ao mesmo tempo em que peixes traz uma esperança, a fé em uma transformação, a fé na melhora, em acreditar em milagres, peixe, virgem, vai trabalhar ali no mundo prático, no cotidiano, em respostas pontuais e específicas pra que essa fé pisciana, essa crença pisciana consiga se materializar em aspectos físicos mesmo. Então, aqui é mais um exemplo do quanto a gente pode trazer astrologia, essas reflexões para o nosso cotidiano, tá bom? Então, fica aí essa reflexão também pra ti. E agora, vamos para a dica sobre o chakra a ser trabalhado nesse ciclo. Então, aqui eu vou te indicar uma prática para o chakra swadhisthana. Então, swadhisthana é o chakra que fala das relações, que fala da união com o outro e com os outros, né? É, fala do prazer, fala da alegria, fala das amizades, é o segundo chakra. Então, vou deixar uma meditação enviada aqui pra te trabalhar esses aspectos de yin e yang também aí de uma forma mais meditativa, mais energética pra te trazer uma prática realmente pro teu dia a dia, tá bom? E agora, vamos para a previsão signo a signo. Então, como a lua está em virgem, vou começar com as virginianas. Então, virginianas, os relacionamentos virginianas serão o foco dessa lua cheia. Tanto que, virginiana, pode ser que todas as outras áreas da tua vida dê ali meio que uma cegueira, né? Então, tu não veja mais nada, tu não consiga prestar atenção em mais nada, só com essa energia, com essa mente pensando mais nos relacionamentos. E aqui, a gente está falando de uma lua cheia. Então, emoções, pensamentos estão como agitados, né? Então, esse tema dos relacionamentos vai ser um tema bem presente nas virginianas e provavelmente vai mexer aí bastante com as virginianas nesses dias de lua cheia. Librianas, librianas estarão favorecidas as terapias, terapias mais interiorizadas ou práticas mesmo mais de reflexão librianas, como por exemplo, práticas de hipnose, regressão, meditações profundas, terapias mais voltadas ao inconsciente, tudo isso pode ser bem favorecido nesse período, fazer essa viagem aí mais interna a esses movimentos, porque aqui vai ser como uma luz que vai ser colocada nesses cantinhos, sabe? Aqueles movimentos que a gente não sabe o que faz na vida, não sabe, vai no piloto automático, um medo que tu não entende, uma causa que tu não compreende, essa lua cheia vai te ajudar a colocar uma luz e tu conseguir ver melhor, então se tu conseguir unir práticas ou fazer mesmo uma terapia, um acompanhamento terapêutico que traga esse tipo de abordagem pode ser muito eficiente nesse período, nesses próximos dias de lua cheia, tá? Escorpionas, ótimo momento escorpionas para os estudos e projetos ligados ao trabalho, então tá com uma ideia, tá com aí algum movimento interno, tu já tava desde a lua nova, já com algum insight, pensando em alguma coisa sobre o trabalho, aqui vai ser um ótimo momento para intensificar esses estudos, organizar melhor esses projetos relacionados ao trabalho, pode demorar um pouquinho para se concretizar esses pontos, mas agora vai ser um bom momento de tu mexer aí com essas energias, tá? Então te coloca em ação ou buscando fontes de informação ou fazendo contatos ou pegando exemplos de outras pessoas, outros lugares, enfim, que aplicaram alguma ideia que tu tá aí em mente algum tempo, vai ser um ótimo momento, então já te coloca em ação agora pra nas próximas fases lunares essa sementinha ela começar a crescer de forma mais intensa, tá escorpiana? Sagitariana, Sagitariana, aqui Sagitariana a expressão das ideias e a visibilidade estará em alta, então Sagitariana se tu tá querendo te comunicar, se tu tá querendo te expressar de alguma forma, colocar pro mundo aí algum ponto de vista, algo que tu queira, vai ser um ótimo momento, inclusive pra ti te posicionar, tá bom Sagitariana? Então se há alguma situação na tua vida em que tu tá vendo que tu precisa te posicionar, dizer o que tu pensa, dizer o que tu acredita, é importante tu usar esse momento, vai ser interessante, tá bom? Capricornianas, Capricornianas, tempo de aprender com o coletivo Capricorniana, então aqui pode ser uma ótima experiência você realmente tirar aprendizagens de grupos, então veja o quanto os grupos com os quais você convive, você tem relação, o que que eles podem te ensinar, tá? Então aqui vai ser bem interessante esse contato com grupos, e aqui quando eu digo contato com grupos não é nem necessariamente uma reunião física, né? Mas sim uma comunidade que tu participa online, ou mesmo os teus colegas de trabalho, ou o teu grupo familiar, então esses grupos que tu participa pode ser bem interessante aí para essa fase em que tu pode aprender bastante com os outros e com os movimentos em grupo, com as dinâmicas que acontecem quando nós estamos em grupo, em um coletivo. Então, fica a dica para as Capricornianas. Aquarianas, integração com as polaridades aqui para as Aquarianas, então vai ser um exercício aí bem interessante para as Aquarianas, principalmente um exercício aí mental, um exercício realmente mais de tecer relações, conectar com a tua maturidade, com as tuas experiências de vida Aquariana. Como que tu pode integrar a energia masculina e a energia feminina na tua vida? Tem conflito essas duas energias na tua vida? Hora de resolver. O yin e yang, o consciente, o inconsciente, então tudo tu quer entender racionalmente de forma lógica, mas nós temos energias, nós temos impulsos que nem sempre são tão claros, tão explicáveis, né? Então aí Aquariana fica esse chamamento, o espiritual e o físico, então tu procurar alinhar, equilibrar essas polaridades, como eu disse lá no início do vídeo, não buscando competição, qual dessas energias é a melhor, mas sim buscando integração e vendo como elas se complementam, tá bom? Piscianas, piscianas, feliz aniversário, piscianas estão aí nos últimos dias do signo de peixes, inclusive dia 20 agora vai ser o ano novo astrológico e para as piscianas é um ótimo momento de desenvolvimento pessoal, de renovação mesmo, porque aqui tu tá com toda energia depois da tua revolução solar, então depois que a gente faz aniversário, começa, nossa bateria ela é recarregada aí pro ano todo, quando chegar lá no nosso signo anterior, que é popularmente chamado, né, do inferno astral, então quando completa ali os 30 graus, antes do nosso, do grau do nosso nascimento, a gente já tá ficando com a bateria ali, ó, no último fiozinho, então tudo vai se arrastando, né, e para as piscianas talvez as coisas estivessem um pouco assim, tipo um mês atrás, mas agora tu tem toda energia pra te renovar e fazer aí um ano novo bem novo mesmo, tá bom? Então aproveita que tu recarregou as tuas energias e bora trabalhar na tua melhor versão, tá bom? Ares, atenção arianas, daqui a pouquinho as arianas já começam a fazer aniversário, né, e o que que acontece? Vai continuar na vida das arianas uma certa tensão. No vídeo da lua crescente eu já tinha falado, né, que as arianas poderiam estar transparecendo uma imagem mais irritatíssima, mais agressiva ou mesmo muito agitada, querendo correr com tudo, né, mais do que o necessário e essa imagem, essa energia vai continuar um pouco, porque agora as arianas é que estão ali no finalzinho dessa energia, tá acabando a bateria da ariana, aí já começa o sistema a não funcionar muito bem, por quê? Porque na revolução solar, o aniversário de cada um de nós, a gente renova a nossa bateria, então agora as arianas estarão recarregando as baterias no seu aniversário. Taurina, atenção, taurina, pode estar bem interessadas as taurinas numa visão de futuro, em planos para o futuro, o que que vai colher lá na frente, então é possível que essa energia nas taurinas esteja mais presente de pensar lá na frente, pensar no futuro, então nesse sentido é interessante, tu pode aproveitar essa lua cheia para te colocar mesmo em movimento e observar o que que tu quer para o teu futuro, observar experiências, ter contato com pessoas, ver quem tu quer ser daqui a 10, 15, 20 anos, onde você quer estar, quem você quer ser daqui a 20 anos e já começar a traçar pequenos, grandes, planos para esse futuro ali mais distante, tá? Então, vai ser um ótimo momento para te também buscar entender e refletir, observar qual é a versão taurina que tu vai querer vivenciar daqui a alguns anos. Geminianas, atenção, geminianas, temas familiares podem exigir aí um grande jogo de cintura, inclusive no contexto aí das geminianas pode surgir aí tabus, podem surgir aí alguns movimentos meio caóticos no ambiente familiar, alguns segredos, algumas coisas assim, e aí, ó, geminiana, tu vai ter que dar um jeito para conseguir equilibrar isso tudo, né? Gêmeos tem um maior jogo de cintura, consegue ali muitas vezes como próprio símbolo de gêmeos, né? Que tem duas faces, às vezes consegue, né? Até mostrar uma outra face da moeda, então, talvez seja um movimento que vai acontecer nos próximos dias, observar um problema sobre diferentes faces, né? E aqui os problemas podem ser nesse sentido, além de ser num contexto familiar, provavelmente ter esse tema mais de segredo, de tabus, de alguma coisa mais confusa, mais caótica, enfim, então, fica aí esse aconselhamento para as geminianas. Cancerianas, cancerianas, pode acontecer aí nas cancerianas uma inconstância de humores, então, pode ser um tanto desafiador para as cancerianas, tá bom? Inclusive, mentalmente, pode ser até bem desgastante para as cancerianas esses próximos dias, quem está com a energia, tem, principalmente, sol, lua ou ascendente no signo de câncer, esses próximos dias podem ser especialmente estressantes, tá? Então, se tu por acaso já tem andado em uma fase mais difícil, em uma fase mais cansativa, mais complicada, pode ser aí que seja gota d'água para te realmente te sentir bem para baixo, para te estourar, para te, enfim, pode ser aí realmente um momento bem complicado para os humores cancerianos. Então, já que eu estou te alertando dessa possibilidade aí, canceriana, se acontecer alguma situação nesse sentido, se te bater uma energia nesse sentido, lembra aqui da astróloga que já estava te avisando isso e saiba que vai passar. vão ser dias aí um pouco mais difíceis realmente, mas vai passar. Então, busca aí a melhor forma de tu conseguir te equilibrar nessa fase, tá bom? Leoninas, atenção, Leoninas, atenção à saúde mental e psíquica, tá, Leonina, inclusive, pode ser dias bem estressantes e, além de estressantes aqui, ter até um teor de pouco produtivo, então, daqui a pouco vão acontecer situações, problemas que tu vai despender uma energia enorme, e no fim, tu não vai nem poder ter a satisfação de dizer, bom, me estressei, mas resolveu, talvez nem isso não aconteça, talvez nem resolva, tá, Leonina? Então, pode ter uma energia mais dispersa, muitas coisas para prestar atenção ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não conseguir resolver nenhuma, isso te exige muita energia mental, então, podem ser aí dias mais desafiadores para as leoninas, tá bom? Então, principal dica aí dessa, desses dias de lua cheia é não te cobrar por perfeição ou te cobrar por produtividade, nossa, mas eu estava com a expectativa de nessa semana fazer um monte de coisa e eu não estou conseguindo largar dessas expectativas, largar dessas projeções, largar dessas cobranças, tá? Leoninos tem também, em geral, uma autocobrança bem forte para serem sempre os reis, né? Então, minimiza aí essa autocobrança porque já vai ser um período mais difícil, então, cuida de ti também. Tá certo, meus amores? Então, gratidão por estarmos juntas mais essa fase de lua, nos vemos no próximo vídeo e tenhamos todas um ciclo de lua cheia lindo, tanto quanto possível. Grande beijo, meus amores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.